...avança para o litoral do sudeste. Parte da instabilidade ainda fica sobre a região, mas a tendência é de diminuição da chuva. A nova massa polar avança sobre o Rio Grande do Sul. O maior resfriamento será na fronteira gaúcha com o Uruguai. Pode voltar a gear na região da campanha. Muita nebulosidade se espalha pelo norte do Rio Grande do Sul e a chuva acontece pela manhã. Nas outras áreas, Santa Catarina, leste do Paraná, as pancadas de chuva acontecem a partir da tarde. A mínima prevista é de 12 graus em Curitiba e em Florianópolis. Em Porto Alegre, madrugada fria com 8 graus e a máxima não deve passar dos 16 graus. Na quarta-feira, o ar polar se espalha pela região. Pode gear novamente na região da campanha, Serra Gaúcha e Catarinense, mas em áreas localizadas. O céu fica com muitas nuvens entre Florianópolis e Curitiba e a chance de garoa. Novas áreas de instabilidade vão avançar do Paraguai e provocam pancadas de chuva no oeste e no norte do Rio Grande do Sul. O mapa de chuva para os próximos dias indica essa chuva das pancadas de chuva em áreas localizadas. Pode chover no máximo 20 milímetros em áreas do Rio Grande do Sul e até 10 milímetros em áreas de Santa Catarina e também no Paraná. O mapa de chuva para os próximos dias indica essa chuva do Rio Grande do Sul e até 10 milímetros em áreas localizadas. O mapa de chuva para os próximos dias indica essa chuva do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul. O mapa de chuva para os próximos dias indica essa chuva do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Sul. Opa! Alô, Lages! Alô, Serra de Santa Catarina! Um grande abraço! Muito bom dia! Hoje é terça-feira! Hoje é dia 23 de junho do ano de 2015 e nós estamos chegando com tempo bom aqui na Serra de Santa Catarina. Expectativa inclusive até para chuva para hoje à tarde para apresentar para vocês o nosso programa Na Boca do Povo a partir de agora. Meu amigo Alex Branco, bom dia! Tudo bem, Alex? Bom dia, Jôles Paulo! Bom dia a todos os internautas que nos acompanham através da Imagem TV. Hoje, terça-feira, 23 de junho de 2015, trazendo os assuntos que estão na boca do povo. Inclusive, Jôles, quero falar um pouquinho aqui do pós-greve. E está previsto aí também greve novamente dos professores. Ontem eu estive visitando duas direções de escolas aí para entender o que está acontecendo. Da rede estadual, né? Isso! Pós-greve pode voltar a greve. E o prejudicado sempre o povo. O aluno. Já vamos falar sobre isso. Esse é um dos assuntos que estão na boca do povo hoje. Opa! Eu ontem, Alex, passei no Mercado Público. Lembra que nós fizemos a primeira matéria do programa aqui, não é? A primeira matéria foi lá no Mercado Público, dia 19 de janeiro. E hoje vocês vão saber como é que está o Mercado Público. E as calçadas ali... Já fizemos! As calçadas? Não, o mercado... Já está quase pronto. Desculpa. Está quase pronto lá o Mercado Público. Vou te dizer uma coisa. Que vergonha, né? E as calçadas ali, da Professor Simplício, ao lado do Colégio Melvin Jones... Lembra que eu tive a semana passada lá, no Fazer o Muro quebraram todas as calçadas? Acredite você, nos ouviram e estão lá trabalhando. Daqui a pouquinho nós vamos ver também que eu passei por lá ontem e registrei a situação. Daqui a pouquinho tem matéria com relação a esta situação. Tem gente assistindo. Tem. Tem gente assistindo e querendo resolver os problemas. Que bom. Às 9 horas da manhã nós estaremos recebendo aqui... Eu sou fã desse menino, viu? Leandro Lemos, o Lelê. Campeão catarinense, campeão brasileiro no Bicicross. Ele estará conosco aqui. Ele que disputou este final de semana, se eu não me engano, em Brusque. Né? Final de semana passado. E trouxe títulos de lá. Nas etapas, na quinta etapa. Se eu não estou enganado, daqui a pouco ele vai confirmar tudo aqui pra nós. O Leandro Lemos, o Lelê. O nosso Lelê, que é o maior motociclista, maior na verdade, em competições de moto velocidade. Onde ele, no estado de Santa Catarina, é um dos maiores do sul do Brasil e também, é claro, do Brasil. Então estaremos recebendo ele às 9 horas da manhã aqui no programa. Ele vai contar como é que está a situação, né? Em que fase que nós estamos no catarinense, na VX1, VX2, na brasileira também, né? Pra gente entender como é que funciona o processo. E o Leandro Lemos, o Lelê, que é o mestre dos mestres, viu, Alex? Você conhece um pouco do trabalho do Lelê? Conheço, conheço. Conheço. Já ouvi falar bastante desse rapaz aí. Ele é o bicho, né? Ele é um... Olha, vou dizer uma coisa pra você. Ele corre e corre demais e estará conosco aqui pra até a gente falar com ele, explicar a situação e repercutir este belo trabalho. Ele que nos representa e representa a cidade de Lages e muito bem. Como diz o pessoal, obrigado, né? O pessoal do futsal, que está disputando a fase regional dos joguinhos em Fraiburgo, com o futsal lagiano no feminino e no masculino, eles estão na semifinal. Às nove horas tem um jogo da semifinal. Passando a tarde, nós teremos a grande final e com certeza Lages vai estar nas semifinais aí dos joguinhos na cidade de Fraiburgo. Lages que já é disparada aí campeã no geral, né? E nós vamos falar também deste assunto que nos dá muito prazer, porque o esporte sendo muito bem tratado aqui em Lages, né? Show de bola, como diz o pessoal. Então fique ligado aí. Olha aqui, ó. Vamos falar um pouquinho de uma matéria que está no Correio Lages e nós já falamos esses dias atrás das doenças respiratórias. Tem problema. Você sabe que algumas pessoas não puderam ser internadas aqui em Lages e foram internadas lá no Faustino Ruscaroli em Correia Pinto. Deu uma polêmica danada. Mas chega essa época, chega esse momento, as doenças respiratórias elas começam a crescer, né Alex? Elas ficaram em maior número e é o que está acontecendo nesse momento, né? É, e ontem inclusive estava acompanhando aí o Jornal do Almoço e uma entrevista com o secretário regional da SDR Lages, João Alberto Duarte. E tratando dos assuntos da saúde e o pessoal comentando também em relação ali ao nosso Tereza Ramos, né? E como a gente já tinha destacado aqui, a conversa sempre vem pro mesmo lado, sempre vem pro mesmo tom, né? A respeito da reforma que está sendo feita, a ampliação ali do hospital. Mas até lá, até lá então não tem vaga. O pessoal pra conseguir um exame é difícil, até inclusive também está no Correio Lajana aí a respeito dos exames de preventivo que as pessoas estão enfrentando problemas. E aí você vê bem, tem que sair de Lages pra se internar em Correia Pinto. Estamos na contramão, Jornos. É. Estamos na contramão do crescimento da nossa cidade. Pois é, então fica muito difícil, né? E é claro que a gente fica pensando e analisando a situação, né? E é claro que a gente aguarda pra ver. Mas as doenças respiratórias chegam nesse momento, principalmente a chamada gripe, né? A chamada, é claro que todos conhecem, todos sabem que não tem uma vez gripe por ano, né? Você não tem? Fez a vacina? Não faço, mas de vez em quando... Eu fico gripado. É, eu demoro muito. Eu fico bastante, né? Inclusive não estou até muito bem. Mas é claro que é aconselhável, os médicos aconselham a fazer a vacina, mas também a vitamina C é muito importante pra que a gripe ela não chegue. E as doenças respiratórias sejam protegidas também de uma forma ou de outra. Pra que as pessoas não procurem principalmente pronto-socorro, é postinho de saúde e tudo mais. Bom, tá aí portanto, né? E cuidar pra não pegar a arage. Não pegar uma aragezinha. Cobrir a cabeça, sempre é bom. Se não tivesse esquentandinho perto do fogão, não pegue a aragezinha. Não saia de vereda, como dizem. Não saia de vereda e torta a boca e... Torta a boca. Lembro dessa, lembro dessa, né? Ok, vamos lá, Ita. Vamos seguindo aí com o nosso programa. Nós vamos juntos até as 10 da manhã. Como eu já falei, daqui a pouquinho estaremos recebendo o Leandro Lemos do Lelê. As matérias por aqui. Ô pessoal, quero trazer um assunto aqui bastante pertinente, viu Alex? Ontem eu tava conversando com o pessoal do Fórum. É com um juiz e um promotor. Nós dois estávamos juntos, nós três estávamos juntos ali e conversando. E a dúvida dos dois é o seguinte. Veja bem. Velocidade nas principais avenidas de lajes. Por exemplo, Belisário Ramos. Você tem ali velocidade permitida a 60 km por hora. Ok? Ok. Normal, né? Certo, que é uma via rápida. Mas a lombada, ela é 40 por hora. Olha, alguma coisa tá errada. Segundo o juiz e o promotor que eles pedem até pra não citar nome, que tá entrando muitas ações no fórum com relação a isto. Por exemplo, o cidadão leva uma multa na Belisário Ramos. Ele é a 59 que já dá a multa. O tolerável é a 20%, né? Do 40 dá 59. Não, não cheguei a isso. É, 50, é 40. É, dá 46. 40, 20%, 2 vezes 4, 8. Nossa, eu tô louco. Mas tem uma tabelinha, Jonas. Tem uma tabelinha que é feito o cálculo que não é essa porcentagem. Ah, 2 vezes 4, 8 seria 48. Não é. Não é assim o cálculo. Mas o que diz a... Não é assim o cálculo. O que diz a lei do trânsito? E eu tenho 20% que tá dando 59. Não, 58, 59 é que começa a multar. Se fosse assim, ó. Se é 40... 48, desculpa, 49. 20%, mas não é assim o cálculo. Tem uma tabelinha. Tem uma tabelinha que é feita, eu posso trazer amanhã aqui pra... Vamos trazer, então. Eu posso trazer amanhã. Porque é assim, ó. Mas não é essa conta bruta. Ela tem um outro cálculo. Ela é feita através de uma fórmula. Tá bom, não se rite que seja, então. Mas o meu assunto é outro. O que eu quero falar é outro, rapaz. Não se rite. Então vai, vai, vai. E aí, o que que tá acontecendo? Tá pintando muitas ações no fórum. Por exemplo, se o cara passa ali na Belisário Ramos, que a velocidade máxima permitida é 60 km por hora. Ele passou... Então a 40... A 50. A 50. Vamos dizer que é a 50. E ele leva a multa. Você acha que é justo? Tem que dar a multa? Tem. Mas se diz que a velocidade é 60 km por hora. Não no trecho onde está o redutor de velocidade. Porque o redutor de velocidade, ele é pra segurança do pedestre. Então, da mesma forma que se de repente o camarada passou a 50, 60 ali, atropelou alguém, no outro dia estão dizendo o quê? Tem que ter uma lombada ali, tem que reduzir a velocidade. Ali não pode passar de 40. Porque não é em toda extensão. São em alguns trechos, em alguns pontos. Como na Belisário Ramos. É onde tem a lombada eletrônica? Em frente da Sil. O que que tem ali? Tem aquela pinguelinha que o pessoal desce ali do... Certo. Do Morro do Posto, São Pedro, Bralha. Tem que ter o redutor de velocidade. Já morreu oito pessoas ali, se você quer saber. Pois é. E é mais fácil você controlar um carro que está a 40 e de repente você... Não digo que o acidente não aconteça, mas a proporção de dano, tanto na pessoa quanto no material, é um pouco menor. É. Eu vejo que... Eu discordo dessa tua opinião. É claro que representa a segurança. Mas a 40 e a 60 o cara vai reduzir da mesma forma. Ele vai passar a 50. Ele vai passar a 45. Ele não vai passar a 60. Ou vai passar a 55. Não reduz. Reduz. Reduz, senão ele é mutado. Claro que não reduz. Porque a maioria dos acidentes de trânsito, Jornos, é por irresponsabilidade de quem está conduzindo. Ok. Mas esta... Só trouxe aqui porque esta é uma polêmica. E ela está dando muito o que falar, inclusive. Segundo o pessoal, é discutível. E pode ter alguns parecer favoráveis com relação a negar a multa. Pode ter isso. O que você acha? Eu não... Aí a questão é que a lei, as leis, as leis do Brasil, elas sempre deixam uma brecha. E são questões de interpretação. Muitas vezes uma vírgula, uma vírgula pode mudar o resultado de tudo. Né? A questão é de interpretação. Mas esquecendo um pouquinho a lei e vendo a questão técnica e a questão do resultado efetivo, tem que reduzir, tem que ter ali e se passou excesso de velocidade, é transgressão. Isso, mas vamos ficar aí com o desdobramento desta questão porque teremos muita conversa com relação a esta situação, mas o certo é uma coisa só. Que com a instalação dessas lombadas eletrônicas aqui lá, isso diminuiu os acidentes e diminuiu bastante. Então, só há essa discussão aí lá na Dom Pedro também, você lembra tanto de acidente que acontecia naquele trecho ali da Academia Wiener, próximo à igreja do navio, né? Inclusive com óbitos, vários foram registrados e agora não, agora a coisa está mais tranquila. E outro problema, Jonas, é assim ó, quantos condutores respeitam o limite de velocidade? Poucos. Se você ficar ali uma tarde toda, você vai ver que se o limite é 60, tem gente que passa ali a 80. Bem isso mesmo. Se tem espaço, está acelerando. Então, poucos cumprem a regra. Outra questão, ciclista. Não tem um monte, um monte de motociclista que respeita o trânsito e que andam certinho ali? Tem. Mas já não tem aqueles que passam chutando o balde. Retrovisor e passam ali no meio dos carros e não respeitam a sinalização? Tem também. Isso. Ok, então fica aí, é discutível, eu creio que teremos muito desdobramento com relação a esta situação para o futuro. Mas vamos acompanhar para ver, né Alex? E o bacana é qualquer assunto que dê a discussão no campo das ideias. Isso. Um exemplo, ontem na Câmara de Vereadores teve uma audiência pública falando das questões da redução da maioridade penal, né? Sim. Então, o que acontece? O vereador é uma bacinha defendendo que tem que reduzir. O vereador professor Domingos defende que não é necessário reduzir. E no campo das ideias, os dois argumentos são cabíveis, né? Então, o interessante é isso, é que se discuta e ache a melhor alternativa para que melhore a qualidade de vida do cidadão e dê esse retorno para aqueles que pagam os impostos, aqueles que pagam o funcionamento da máquina pública. Ok, o Alexandre está mandando a opinião dele aqui, ó. Jones, por isso o nome é Redutor. E outra, o pessoal nos trechos que não há fiscalização eletrônica se passam, porque sabe que não dá multa. É, eu... Bom, na verdade eu trouxe aqui só uma situação que ela é discutível. É bacana. Não vão me entender mal, que eu sou a favor de passar a 100 e tal. Não, não, não. Inclusive, as duas lombadas eletrônicas ali da frente da CIL, lembra que eu estava na Câmara de Vereadores? Fui eu que pedi, porque morreu um amigo meu ali, né? Atropelado. Aquela lá da descida da Penha também você pediu? Também. É, da presidente lá na descida da Penha fui eu também. Porque ali e lá aconteceu vários acidentes. Inclusive aqui morreu um parente ali na frente da CIL, né? Então a gente, é claro, trouxe a situação. Está sendo montado. Calma que não está pronto ainda. Está sendo só o layout aqui. Está sendo montado, né? Mas é isso que a gente entende, né? Desta forma. É discutível? É. Agora vamos esperar para analisar o que pode acontecer para futuro. E se, por exemplo, alguém levar uma multa e entrar com a ação, segundo o juiz e o promotor, vai ser favorável à pessoa. Porque diz uma coisa, na velocidade permitida, independente do que seja o local, perigoso ou não, segundo o juiz e o promotor. E aplica-se outra com relação à lombada eletrônica. Ou seja, permitido 60 e... É questão também de consciência, né, Júlio? Eu sempre penso assim, ó... Você... E se eu levar uma multa, eu nem entro com a ação. Você dirigindo, você tem que pensar como pedestre. E você, no papel de pedestre, tem que pensar como motorista. Isso. Aí um vai respeitar o espaço do outro. Então você veja bem. O cara passa por cima de alguém. Não, eu estava no limite de velocidade. É 60, eu passei a 60. Mas passou por cima de um. É. Passou por cima do Piari, que estava atravessando. Ele que não respeitou o limite de velocidade dele. Ele tinha que ter atravessado a via mais rápido. Isso. Tem que punir. Tem que punir. Ok. Então... Você respeita os limites de velocidade? Eu respeito, Alex. Eu não respeitava... Você é consciente no trânsito? Sou, graças a Deus. Então você não vai ser penalizado. Pode ter certeza. Você não vai ser multado. É difícil eu levar uma multa, porque na lombada, se ela é 40, eu passo a 100. Ah, 100. Desculpa. Eu passo a 40 mesmo. É difícil eu levar uma multa. Muito difícil mesmo. Eu ainda brinco com as crianças. Eu acho que quase todo mundo faz isso. Eu ainda brinco quando estou com as crianças de a gente adivinhar a velocidade que vai passar. Eu também. 32, 32. E eu sempre acerto, porque o meu velocímetro está meio que desregulado. Ou é a sinaleira. Às vezes eu passo a 30 e 35 no velocímetro, lá dá 31, 30. Agora eu já peguei. É 5 ou 6 a diferença. Tá certo. Vamos lá então. Vamos seguindo com o programa aqui. Mas muita atenção no trânsito é bom, principalmente agora, nesse momento que é entrada de inverno, né Alex? Inverno chegando. O freio do carro, ele começa já a apresentar aquele... Aquele range de jim. Dá problema e tudo mais. E é importante que você... A via fica... Fica úmida, né? Isso. Tem aí os nevoeiros. Isso. Domingo, por exemplo, não dava. Não dava de dirigir, domingo à noite. Por quê? Domingo à noite estava uma acerração. Domingo está domingo à noite e segunda de manhã também, na parte da manhã. Ok. Bom, mas como eu já falei para vocês a primeira matéria do programa ontem, eu fui até o mercado público de lajes, aqui que vocês conhecem muito bem, no centro, né? E acabei que... Na verdade fazendo uma visita. Veja bem como é que está. Mudou bastante depois que nós estivemos lá. Olha só. Vamos acompanhar. Opa, vamos ver as novidades. Enquanto toda cidade tem um mercado público que funciona para a comunidade, para diversas atividades, o mercado público de lajes está desta forma. Vamos dar um passeio agora para você conhecer como está a situação do nosso mercado público aqui em lajes, mercado este, né? Que está fechado já há um bom par de dias, um bom par de anos, né? Se eu não me engano, cinco ou seis anos que o nosso mercado público, ele está desta forma. Todo fechado. Para vocês verem aí, vidros quebrados, né? Situação de muita dificuldade, situação de muita complicação. A parte interna do mercado público, quero ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como está a parte interna do nosso mercado público, né? Olha só como está a situação do nosso mercado público na parte interna. algumas colocações aqui, como garrafas e tudo mais, que funcionava, na verdade, na época, nas antigas, um restaurante, né? Os vidros todos quebrados, como vocês podem ver, de muitos locais, aqui de muitas salas. Vamos dar mais um passeio aqui para ver a parte mais geral aqui do mercado público, onde aqui, olha, vocês podem ver, está servindo como depósito, né? Alguns veículos lá no fundo, servindo para guardar algumas coisas, muitas pulgas aqui, segundo os moradores em volta, rato, enfim, e tudo mais. Esta é a situação, o teto que era para, na verdade, ser resolvido, a situação deste teto aqui do mercado público, para resolver, ninguém resolveu nada ainda. Lá no fundo, vocês vão ver, tem um veículo, tem veículos colocados aqui do mercado público, na parte interna, a parte do teto, que é para ser, que foi gastado uma enormidade aí, se eu não me engano, 300 mil reais para resolver, está desta forma, falta um forro, falta tudo. Na verdade, foi refeito, há anos atrás, a parte do teto do mercado público, e está aí. Então, esta é a real situação do nosso mercado público. Mais uma tomada aqui, na parte de fora, do nosso mercado público. Olhem bem, vocês que estão acompanhando em casa, neste momento, a situação do nosso mercado público. É muito complicado e é muito triste, não é? O mercado público, desta forma que está, infelizmente, não é? E fechado, fecham-se as portas aí do mercado público. Deixa eu só dar uma geralzinha aqui para vocês, na parte de trás do mercado, os vidros todos quebrados, não é? Abandonado a obra, toda em ruína, e enfim, tem que fazer-se uma geral, sim, no nosso mercado público aqui em Lages, para resolver este problema de uma vez por todas. Com a palavra, a Prefeitura do município de Lages, sobre a situação do nosso mercado público aqui em Lages. O que é que achou, Alex, Branco? Primeira parte ali, eu vi uma adega de vinhos, está legal, não tinha isso antes, mudou. Quando você iniciou ali, eu vi uma adega. Exposição de veículos. O salão do automóvel ali, tem uma parte onde, na época, desse lado. E esse novo estilo aí de janela, a janela sem vidro, é um novo sistema de ventilação. Eu acredito que esse foi o projeto que ganhou o concurso, e estamos de parabéns. Sabe aquela senhora... Está lindo o nosso mercado público. Sabe aquela senhora que eu entrevistei a primeira vez que eu estive lá? Que falou que tinha porga e quase... Vou dizer uma coisa para ti. Aquela senhora lá, ela me chamou de volta lá, novamente, e o que me falou, falou um monte. Se não tomarem uma providência, os moradores vão se reunir ali e vão tacar fogo no mercado público. Daí, de certo, eles resolvem. Você viu, na administração do prefeito Renato, prefeito Renatinho, foi, na verdade, colocada uma verba ali de 300 mil reais para refazer o teto, né? E o forro e tudo mais. Eu lembro muito bem o memorial descritivo, tinha troca de telhas, troca do ripamento e o forro. O forro você viu que não fizeram, né? O memorial descritivo tinha isso para ser feito da licitação da empresa que ganhou. Trocaram, deve ter trocado ali os Eternit, feito um trabalho ali. A parte de fiação também não foi feita. A parte de cima de fiação é a mesma parte velha, é a mesma fiação velha. Eles só pregaram de volta a fiação nas madeiras que eles colocaram. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Que vergonha, viu? Não conseguirem, em seis ou sete anos, não conseguirem reformar o mercado público. Como eu falei, toda cidade, na verdade, você vai hoje a Florianópolis, qual é o ponto de encontro que as pessoas marcam lá, Alex? Mercado. Mercado, vamos nos encontrar no mercado público. Vamos comprar um peixe e já vamos ficar ali... Comprar um peixe e jogar um dominó. Ficar conversando ali, pô. Ficar conversando ali, pô. Não tem, vamos ficar conversando ali no mercado público. É, você vai a Porto Alegre, o ponto de encontro em Porto Alegre é o mercado público. Você vai a Curitiba, o ponto de encontro é o mercado público. Oh, pelo amor de Deus, né? Prefeito Tony, se não tem competência para arrumar, para reformar o mercado público, Largue de mão desse troço de política, homem do céu. Como diz o Lajano. Não dá, daí não tem jeito, não tem quem aguente. Né? Se não tem competência para reformar o ginásio Ivo Silveira, se não tem competência para reformar o mercado público, chega. Aí prova que é incompetente mesmo. Agora, se eu sou o senhor, prefeito, eu chamo o tal de Ruineski aí, como é que é o nome lá, o secretário? Jorge. É. Jorge Ruineski. Jorge Ruineski. Esse aí eu chamo lá, prefeito, e digo o seguinte, digo, olha aqui, ó, Ruineski. Me faz agora, o projeto me traz aqui, que eu vou assinar para a gente mandar e ser realizado. Eu quero agora essa obra, mas eu quero que comece agora, porque se deixar assim, prefeito, esse cara aí da CEPLAN, ele é tão ruim, mas ele é tão ruim esse Ruineski, que ele não vai conseguir fazer, que ele não vai conseguir, na verdade, fazer um projeto, um mero projeto para o mercado público. Então, é importante, prefeito, que resolva-se esse problema do projeto, que comece essa obra do mercado público, se não vai lá, faz uma pintura lá, reboca onde tem que rebocar, gasta ali uns 150, 200 mil reais dos cofres públicos do município, e entrega para a comunidade, entrega para os feirantes, para os produtores, porque da forma que está, não dá. Tem um projeto aí, que o mercado ia ficar bonito, uma barbaridade, mas, cadê ele? Não saiu do papel ainda. E esse cidadão aí, chamado Jorge Raineski, não é querer pegar no pé, mas esse cidadão é ruim, viu, como secretário do Planejamento. Pode ser que trabalhe, só se ele trabalha muito quieto. Tomara que na reforma do colegiado analise. Pelo amor de Deus, não tem mais jeito, é uma situação que não tem mais que aguente. É ginásio Ivo Silveira, que é a praça esportiva mais famosa do estado de Santa Catarina, ali foram decididos vários títulos, que está lá, jogado, servindo como depósito de lixo, e o mercado público que eu mostrei para vocês não é diferente. Então chega um momento assim que a gente fica pensando, o que será que está acontecendo, o que acontece aqui em Lages, né Alex? Infelizmente, Jones, o que acontece aqui em Lages é assim, só gostam de fazer o que é mais visível e o mercado público não é tão centralizado, então ele fica mais escondidinho lá, não tem problema. Mas você viu o trabalho que fizeram no Colégio Rosa lá? Ah, não. O trabalho de revitalização? Não vi ainda, mas diz que ficou... Pô, está ficando top, eu como dá para fazer. Vai ser o museu, né? Eu como dá para fazer, se quiserem. Por que não fazem mesmo no Aristilhano também? Ok. Enquanto não decide aí se vão destruir ou não, então não destruem e restaurem ele. E a mesma coisa no mercado público. Agora fica essa novela e esse mercado público, Jones, foi a primeira matéria nossa também na Câmara de Vereadores em 2009, que o falecido Camarguinho, que você conheceu, foi presidente da Câmara de Vereadores, ele nos procurou e a gente o acompanhou ali. E a primeira matéria nossa que deu entrada na casa, que deu entrada na Câmara de Vereadores em 2009, foi justamente o pedido de revitalização do mercado público. É, está aí. Lá se vão. E olha aqui, seis anos. Jones, Paulo, você está enganado, o projeto já está pronto. Pagaram 20 mil reais pelo projeto. O projeto vencedor, 20 mil reais. Mas e aí? Se o projeto está pronto, o que é que falta, então? Ah, falta um parceiro, falta dinheiro. Meu Deus do céu, vamos correr, vamos à luta. Faz sete anos que o mercado público está fechado. Precisa e necessita que isso venha para o povo, para os braços do povo de novo, produtor. Olha, muita gente quer expor seus produtos aí do interior e não tem como. Então é uma vergonha isso aí, olha, eu estou ontem lá no mercado público, conversando com as pessoas ali ao lado, em volta ali, sabe Alex? Deixa a gente anojado. Deixa a gente assim que as pessoas... Revolta, revolta na verdade. As pessoas falando, pô Jones, veja bem, o que custa entregar o mercado público, abrir o mercado público novamente? Você vê que na época ali, agora com toda essa polêmica que aconteceu do mercado público, você pode ter certeza que se abrir e se entregar para o povo, muitos produtores vão expor seus produtos, né? Até o pensamento do senhor lá em colocar as vitrines ali das lojas expostas na cidade, as lojas que tem as suas instalações aqui em lajas, né? Coloca uma vitrine, você encontra isso aqui lá na loja tal. E coloca uma vitrinezinha. A ideia do senhor ali do lado é fantástica. Fazer tipo um lado lá, só vitrine, né? Dois por dois lá, daí você expõe ali dentro os teus produtos. Por exemplo aqui, vamos citar, dá um exemplo a loja Onolulu, expõe os tênisinhos lá, os tênis que compram lá e tudo ali. Agora, pelo amor de Deus, né? Fica muito difícil, né Alex? Quase muito difícil. É. Então, é uma situação complicada. Eu fico chateado com isso. Nem que tenha que licitar os espaços do mercado público. A licitação dos espaços também é boa. É. Então, é uma situação assim que a gente fica aí. Eu fico revoltado, fico chateado com isso. Mas vamos aguardar pra ver o que pode acontecer. Você viu, ó. O mercado público abandonado. O Aristiliano, aquela novela. Sei. Né? Aí, pessoal, não tem onde comercializar os produtos. Sim. Tem ali gente trabalhando no calçadão, vendendo ali. Geralmente no verão que enche, né? Que vem vender sandália, vem vender um monte de coisa. Você vê os peruanos, você vê agora, tá aí o pessoal, os haitianos. E eles impedem de trabalhar. Vem isso. Né? Eles impedem de trabalhar. Mas vamos colocar onde? Então, vamos tirar do serviço e vamos deixar aí, ó. Sem fazer nada. Pra daqui a pouco o cara precisar ir pra marginalidade. Pra poder sobreviver. Então, eu volto a repetir aqui. Estamos na contramão do processo. O crescimento. É. Então, eu volto aqui a repetir. Prefeito Tony Duarte, se não tem competência, na verdade, pra instalar, pra recuperar, pra reformar o mercado público, o Ivo Silveira, largue mão, meu amigo. Largue mão que a política não é a tua área, que administrar não é a tua área. Pelo amor de Deus, né? Largue mão. Peça aí o bonezinho, levanta da cadeira aí, ó. Vai pra casa lá. Ó lá, ó. Aí é o seguinte. Chegou aonde eu queria. Chegou aonde eu queria agora. Aí, é a Avenida da Gastronomia, Alex Branco. Olha bem, como é que pode. E é projeto desse cidadão chamado Jorge Raineschi. Esse cara é muito ruim, viu? Esse cara, pra ficar ruim, tem que melhorar muito. Hã? Pelo amor de Deus. Olha o que o cara me faz aí. Como é que ali, pra um carro, descendo o sentido ali, antigo Colégio Vidal Ramos, ali, lembra, Alex? Você descendo, você vai passar o tanque, você vai fazer uma corvinha. Eu fiz esse teste ontem, inclusive. Aí você vai tentar pegar a direita pra entrar na via da gastronomia. Cara do céu. Você tem que manobrar o carro. Aí complica. Você tem que manobrar. Por isso que o cidadão bateu naquele canto de lá, ó. Cidadão que vinha. Claro, o cara tava meio, tipo eu, né? Meio alterado no gole, né? Mas aí ele deu uma batida no canto de lá, arrebentou tudo. Tanto é que a promotoria agora pediu pra que desfaçam essas muretinhas ali, ó. Mas ali agora, repressão minha, tô vendo uma placa proibida de dobrar a direita. Pois é. Não sei o que. Proibido. Caminhões. Somente caminhões lá. A placa é caminhões, né? Caminhões. Caminhões. Então os caminhões não podem entrar na via da gastronomia, ônibus não pode entrar. Então, e o turista? O que é que o turista vai fazer, hein? Ele vai chegar, certo? De repente tinha que ter um estacionamento exclusivo pra ônibus, como quando a gente vê em várias cidades que tem, aí tem um espaço enorme, ali o ônibus estaciona, deixa os turistas e sai. Aqui não tem como. O que é que vai fazer, né? É uma, olha... É complicado. Não, eu vou dizer uma coisa. É como você falou. Nós estamos na contramão do desenvolvimento. Queremos desenvolver a cidade, queremos desenvolver o turismo, né? Secretário Flavinho. Mas nós estamos na contramão, né? A via gastronômica, o que que é? É pra receber quem? É pra receber o turista, pra ir almoçar ali, pra conhecer. Estaciona, tinha que ter um espaço pra ônibus, né? O ônibus estaciona ali, deixa os turistas, sai, faz a volta, depois marca um horário, volta e pega o pessoal como é. Agora, da forma que tá, não tem jeito. Aí é pra acabar mesmo, né? Aí vou dizer o quê? Que tá tudo certo? Não, tá tudo errado, né? Ok. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, eu tenho fé. Eu também, tô quase perdendo a fé. Não perca a fé. Então tá bom. Vamos lá, vamos seguindo com o programa aqui. Daqui a pouquinho tem o Leandro Lemos, né? O Lelê, que vai estar aqui conosco, né? Pra conversar conosco, esse é pra dar uma alegria pro programa, né? Pra Lages principalmente, né? Ok. Vamos lá. O que que tão me perguntando? Cadê o homem? É, também. O meu... Produção, por favor, ontem eu fui ali, ao lado do Colégio Melvin Jones, no bairro Morro do Posto, onde a semana passada nós trouxemos, foi feito um trabalho no muro, ficou bonito o muro do colégio, mas acabaram com a... quer dizer, deram com a mão e tiraram com a outra. Acabaram com a calçada que tinha sido feita na administração do prefeito Renato, destruindo toda a calçada. Quebraram tudo. E nós fomos a semana passada lá, trouxemos o trabalho aqui e, acredite você se quiser, viu, meu amigo Alex Branco. Pessoal tá lá trabalhando. Olha aí, ó. Por favor, produção. Bom, depois de muitas reclamações na imprensa com relação à calçada, junto ao Colégio Melvin Jones, na saída do Colégio Melvin Jones, a obra começou a ser realizada através da empresa empreiteira que ganhou a licitação da obra. Vocês podem ver aí os funcionários já trabalhando para realizar a... ou consertar, na verdade, a calçada, depois do trabalho que foi feito do muro do Colégio Melvin Jones, os funcionários já estão, na verdade, da empresa responsável pela obra, trabalhando e resolvendo o problema da calçada. Vocês podem ver, pessoal, na verdade, nesse momento ali, realizando a obra da calçada do Colégio Melvin Jones, né? Da rua que dá acesso ao Colégio Melvin Jones, né? Rapaziada que estão realizando o trabalho da obra e até que, enfim, o governo do Estado acabou resolvendo, tá tentando resolver esse problema. Vamos aguardar para ver como é que fica a situação. Mas a calçada, na verdade, tem que ser refeita, né? Que foram, na verdade, destruída toda a extensão da calçada na confecção do muro do Colégio Melvin Jones, depois que foi feita as reclamações aqui, inclusive, e agora está sendo refeita a obra e nós agradecemos até então o pessoal do Governo do Estado por realizar e, na verdade, entender que é de necessidade de realizar a calçada, de refazer a calçada aqui que ficou desta forma como vocês estão vendo. Muito obrigado, então, inclusive, ao pessoal do Governo do Estado. Aí, portanto, muito obrigado ao pessoal, é um aplaudir aí, não é? Tem que agradecer aí o pessoal do Governo do Estado, através da empreiteira que ontem estava lá trabalhando, já desde sexta-feira passada o pessoal já está. Só que eles vão fazer a calçada até onde tinha. Tem ali quase uns meio metro ali que eles vão deixar. Vai postar aquela curvinha lá, né? Vai. Eu sabia. Eles vão deixar daquele jeito. É, olha, é uma estação complicada. Nós vamos ao intervalo comercial. Depois do intervalo, nós estaremos recebendo aqui no nosso programa... Você nunca está contente com nada. Mas não é não. Mas vou estar contente com o quê, né? Prossiga. Prossiga. Depois do intervalo, o Leandro Lemos, o nosso Lelê, vai estar aqui conosco. Uma frente fria está no sul. O Rio Grande do Sul do Brasil e nesta terça-feira avança para o litoral do sudeste. Parte da instabilidade ainda fica sobre a região, mas a tendência é de diminuição da chuva. A nova massa polar avança sobre o Rio Grande do Sul. O maior resfriamento será na fronteira gaúcha com o Uruguai. Pode voltar a gear na região da campanha. Muita nebulosidade se espalha pelo norte do Rio Grande do Sul e a chuva acontece pela manhã. Nas outras áreas, Santa Catarina, leste do Paraná, as pancadas de chuva acontecem a partir da tarde. A mínima prevista é de 12 graus em Curitiba e em Florianópolis. Em Porto Alegre, madrugada fria com 8 graus e a máxima não deve passar dos 16 graus. Na quarta-feira, o ar polar se espalha pela região. Pode gear novamente na região da campanha, Serra Gaúcha e Catarinense, mas em áreas localizadas. O céu fica com muitas nuvens entre Florianópolis e Curitiba e a chance de garoa. Novas áreas de instabilidade vão avançar do Paraguai e provocam pancadas de chuva no oeste e no norte do Rio Grande do Sul. O mapa de chuva para os próximos dias indica essa chuva das pancadas de chuva em áreas localizadas. Pode chover no máximo 20 milímetros em áreas do Rio Grande do Sul e até 10 milímetros em áreas de Santa Catarina e também no Paraná. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero saudar todos e todas que estão nos acompanhando nesta terça-feira, dia 23 de junho, em nosso programa Momento de Fé, transmitindo pela Imagem TV. Vamos partilhar o que o Senhor nos tem a dizer, continuando uma passagem do capítulo 7 do Evangelista São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, e hoje esta palavra é dirigida a todos e todas nós. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, estimadas irmãs, deixemos-nos alimentar, encorajar e fortalecer o nosso espírito, a nossa vocação, para que percorramos os passos de Jesus Salvador. Senhor, procuramos sempre fazer aos outros o que nós queremos que os outros nos façam. É o ensinamento cristão, revelado por Jesus Salvador. Se queremos a paz, pratiquemos a paz. Se queremos a justiça, sejamos justos em nossas orações. Se queremos o perdão, vamos agir com misericórdia, também com aqueles que nos ofenderam. Se queremos ter vida, ter abundância, ter qualidade de vida em todas as nossas relações humanas, vamos ser pessoas do bem, pessoas pacíficas. Vamos agir não com ironia, mas com sinceridade e leveza de espírito. São muitas as tentações que nos apresentam diariamente em nosso caminho. Não nos desviemos. O caminho de Jesus, o caminho da vida, da salvação, o caminho do reino dos céus, é uma porta estreita, apertada. É preciso disciplina, renúncia, fé e coragem para seguir este caminho. Deus nos dá a sua graça, Ele nos dá a capacidade. Não deixemos-nos fascinar, irmãos e irmãs, pelos caminhos que parecem abertos, amplos, fáceis, mas que levam à perdição. Que corrompem a nossa integridade, a nossa saúde física, espiritual, emocional. Peçamos neste dia a graça, a força de Deus com Jesus e o Espírito Santo, para que nós encontremos sempre o caminho da salvação. Apeguemos-nos mais a Jesus, irmãos e irmãs. Apeguemos-nos mais à vida, ao testemunho dos profetas, dos mártires, de tantos santos e santas que buscaram encontrar uma porta estreita, que viveram a salvação nesta vida, na história, e se encontraram com Deus na ressurreição. Tenhamos força e coragem. É possível sempre mais encontrarmos-nos com Jesus Salvador. Que Ele nos acompanhe, ilumine os nossos passos, arranque de nossos corações as dúvidas, incredulidades, maldades, pesos de consciência, e nos conceda hoje sempre um Espírito renovado, capaz de amar, de perdoar, de partilhar, de seguir adiante. Que a luz de Deus nos abençoe e nos guarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus de amor, de misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e até o nosso próximo encontro. A Prefeitura de Lages está lançando o Refis. Uma oportunidade única para contribuintes pagarem débitos e tributos municipais em atraso, com até 100% de desconto nos juros e multas, e parcelamento em até 48 vezes. Se você tem débitos atrasados com a Prefeitura, vá até a Secretaria da Fazenda e aproveite esta chance imperdível de renegociar suas dívidas. Acerte com a cidade, que o retorno vem certo para você. Prefeitura de Lages Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção não leve, não aceite, denuncie. Opa, tudo bem? Desculpa estar incomodando, só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. Mas eu? Ah! Posso tirar uma foto contigo? Tá. Não dá licença, hein? Desculpa. Não. Ó, vai lá, desce. Isso, sorrisão, sorrisão. Mais um. Um abraço, Guilherme. Muito bom, hein? Ó. Você é o cara. Foi. Valeu. Você não precisa ser famoso para ser admirado. Dois sangue. Com certeza, galera do Imagem TV, beijo para vocês, obrigado pelo carinho, tamo junto. Imagem TV, tamo junto. Um beijo para todos vocês. Alô, galera, aqui é o Henrique. Aqui é o Juliano. E a gente também está ligado aqui, ó, no Imagem TV, o seu canal na internet. Oi, pessoal, estamos aí com vocês na Imagem TV. É isso aí, canal da internet. A Prefeitura de Lages está lançando o Refis. Uma oportunidade única para contribuintes pagarem débitos e tributos municipais em atraso, com até 100% de desconto nos juros e multas e parcelamento em até 48 vezes. Se você tem débitos atrasados com a Prefeitura, vá até a Secretaria da Fazenda e aproveite esta chance imperdível de renegociar suas dívidas. Acerte com a cidade, que o retorno vem certo para você. Prefeitura de Lages. A Prefeitura de Lages. Ok, estamos de volta no nosso programa Na Boca do Povo aqui na Imagem TV. Hoje é terça-feira, é dia 23 de junho do ano de 2015. E nós estamos repercutindo os principais assuntos da nossa cidade e da região. Para você, internauta, que está linkado conosco. Muito obrigado pela audiência e pela preferência. Nós vamos juntos até as 10 da manhã. Neste segundo bloco, nós estamos recebendo aqui com muito prazer, né, meu amigo Alex Branco. Ele, o Leandro Lelelemos, que já está aqui conosco. Piloto. E é claro, sou fã desse menino. Eu sempre costumo em falar isso porque é o mestre dos mestres, né, e ele está aqui conosco porque participou neste final de semana da quinta etapa, né, que aconteceu da Copa Serra Litoral, que aconteceu em Brusque. E aí, Lelele, prazer em ter um amigo aqui conosco. Bom dia, Lelele. Bom dia, bom dia, é um prazer. É meu ter aí, João, mais uma vez. Sempre era na rádio, agora na televisão. Mas estamos juntos aí de novo. E vai lá pra rádio também, pode ter certeza, né, vai lá também. Então, vai aqui. Ô, Lelele, quinta etapa foi em Brusque. Como é que foi, por favor, aí, Lelele? Quinta etapa, ela foi atípica, Jones, mas muito legal. Ela foi no partido da Fena Record. Então, eu disputei três categorias no sábado à noite e mais duas categorias no domingo, depois, após o meio-dia, que foram no total de cinco baterias. Eu ganhei três baterias e fiquei duas em segundo. Então, excelente resultado, magnífico, sou líder do campeonato em quatro categorias, que esse era o nosso objetivo, sair de lá como líder do campeonato, conseguimos. Sempre a prova mais esperada é a Força Livre Nacional, né? Força Livre Nacional e a VX1, são as duas top. Uma é top da categoria nacional, que são motos nacionais, e uma é top da categoria especial, que são motos importadas. E na Força Livre Nacional, como é que você foi? Ganhei a Força Livre Nacional e fiz segundo na VX1, que é a Força Livre Especial. Olha aí, hein? E como é que está, neste momento, na quinta etapa, como é que você está colocado no catarinense, na verdade, nas situações, por favor? No total, então, eu sou líder em quatro categorias na Copa Serra Litoral e sou líder em duas categorias no campeonato catarinense também, que é outra competição que a gente disputa, que é o campeonato catarinense, que está indo para a sua terceira etapa agora, junto com a etapa do Brasileiro. Vai ser na cidade de Agronômica, daqui a dois finais de semana. Eu vou manter você informado, você avisa aí. Então, vamos receber a etapa junto com o Campeonato Brasileiro. Lá em Agronômica, então, a sexta etapa é isso? A sexta etapa. Sexta etapa, que compete, na verdade, vários pontos do Campeonato Catarinense. Catarinense e Brasileiro. Brasileiro. Quantos pilotos, mais ou menos, estão disputando e como é que está a situação? Quem é que está próximo a você, Lelê? Está bem disputado, João, mas o máximo que eu tenho é três pontos de diferença, então vai ser disputado até o final. Hoje não tem mais ninguém bobo e eu não entendi a outra pergunta, qual é? E, na verdade, quantas etapas são? Ah, são um total de dez etapas. Dez etapas, então já passamos da metade, né? Já passamos da metade. Vem aí a sexta etapa em Agronômica, então, sem ser nesse final de semana, no outro? No próximo. No próximo final de semana, né? E, é claro, como é que está a situação de patrocinadores, Lelê? Patrocinadores, Jônis, eu devo muito a você também, que foi uma pessoa que bateu muito, nosso amigo Zé Mello, também bateu bastante na mídia e hoje eu me sinto confortável a situação. Que bom, né, Lelê? Sou um privilegiado. Isso, né? O Lelê que, na verdade, não só o Lelê como eu também, nós perdemos aí uma grande pessoa, Tchuguga, né, que é o pai do Lelê, que acabou falecendo o ano passado, né? Tchuguga foi o maior incentivador, foi o pai trocínio, foi pai, foi tudo, na verdade, pra ti, né, Lelê? Foi tudo. Ele foi o primeiro amigo e depois foi o pai. É uma relação muito legal que a gente tinha. Nossa diferença de idade era 16 anos só. Então, a minha diferença com a minha mãe é 15 anos. Então, foi um amadurecimento, acho que meio que junto. Um crescimento junto, né? É, a gente cresceu junto, foi muito bom, muito legal. E o baita do parceirão, você teve o prazer de conhecer ele, Jônis, me faz muita falta. Opa! Já faz um ano e três meses que ele partiu. É, o Tchuguga foi o seguinte, né, ele pra mim foi um irmão também, porque não perdia um programa lá na Rádio Guri, no meio-dia, ele tava sempre ligado, né? Ouvinte assido. Ouvinte assido e sempre me ligando, sempre conversando conosco, né? Ele tinha sempre a oportunidade de ir lá na rádio, chegava ali no posto para abastecer, no posto Rex, já me chamava, a gente já ficava conversando, ele subia lá na rádio, então, um grande perco que a gente teve. Mas, é claro, esteja onde estiver, ele está olhando com certeza para o Lele e para nós aqui. E o Tchuguga, a mamãe do Lele acabou me confidenciando, viu, Alex? O dia que o Tchuguga faleceu, ele tava ouvindo a Rádio Guri, né? Tava, ele pediu o radinho dele, ele tinha um radinho, um portátil, ele tava lá no hospital, eu tava ouvindo, daí foi indo e... Mas, faz parte. Alex foi um dos primeiros a chegar logo depois. Foi, foi, daí eu cheguei lá após o acontecido. Mas, vamos lá, vamos tocando, vem aí a sexta etapa. Ô, Lele, deixa eu te fazer uma pergunta assim, né? Aqui, além de você, pilotos lagianos, tem mais algum piloto disputando? Tem, tem o Ricardo Gargione, tem os filhos do Bertão, mas eles estão indo assim esporadicamente, eles não tão acompanhando o campeonato. Eu sei, eles vão em etapas assim, não. É, eles vão em etapas mais perto, eles têm ido. Isso, que... é bom isso, né, Lele? É bom, muito bom. Meu companheirão, que era o Iago, ele se machucou na prova... Aquele dia, né? Na etapa que era o meu pai, e o fêmur é uma situação complicada de curar, ele ainda não conseguiu curar totalmente, Alex. Foi na parte de baixo da pista aqui em Lages, né? Lá no curvão lá embaixo. Lá no curvão lá embaixo, onde ele acabou, é... O que que é? Ele fraturou o fêmur? Fêmur. Nossa. E ele tá tentando ainda se recuperar, ainda não deu pra recuperar. Ele é meu companheirão de treino, de viagem e tudo. Me faz falta também. Ok, tá certo. Tá aqui o Alexandre te mandando um abraço, o Zé Remy te mandando um abraço. Todo o pessoal aqui te parabenizando por nos representar e nos representar muito bem. Legal. Essa é a parte que eu colho os frutos do investimento que a gente faz pra correr, essa é a melhor parte que tem. Na parte da imprensa, a Liz, a Suelen, a Carol, o Claudio Bianchini. A Liz é minha comadre. É? O Barão. Olha o Barão aqui. O Barão me ajuda muito nos blogs também. O Biguá. O Biguá também. Eles dão continuidade no... Opa. Legal, né? Obrigado o pessoal aí. Obrigado. Que está acompanhando, linkados aqui no programa, né? Muito agradecer, Jonas. Começou contigo pela... Via imprensa. Foi um dos pioneiros que me ajudou muito. Tenho muito a agradecer. Tanto é... Tanto é com o reconhecimento, o Miller, Alex, que foi o seguinte, né? O Lelê me ganha uma prova aqui, em Lages, né? Recebeu o troféu em cima ali do pódio. Recebeu o troféu e saiu, me procurou e me entregou o troféu. Muito obrigado. Eu tenho guardado até hoje lá do fundo do coração. Meus parentes chegam lá em casa e dizem, nossa, ele é meu. Fui eu que ganhei lá na quinta etapa, tal. O Maico chegou lá de Caixinhas do Sul, ele é corredor também. Ele é corredor, mas ele é assim, é lá como... É lá de vez em quando. Ele na frente, uma viatura atrás. Geralmente um brigadiano. Ele é corredor. E aí o Maico chegou lá, ô, Janinho, o que é isso? Tu tem aqui o... Eu digo, ah, isso aí é meu, né, velho? Foi ano passado. O Jôni sempre faz o chamado ao vivo na Corrida Lula. Eu tô sempre lá transmitindo. Eu ouvia muito. O bacana, Jôni, sim. Eu não conhecia o Lelê pessoalmente, mas conheço um pouquinho da história dele. Ele sempre ouvia falar aí dos resultados. Então, primeiro, parabéns pelos resultados alcançados. E você vê, Jôni, que cinco etapas de dez, então, agora deu a metade. Tá indo pra sexta, então, agora que inicia a segunda parte aí, né? Eu queria que o Lelê contasse um pouquinho aí, Lelê. Do teu início, quantos anos já nessa luta aí? Como é que foi pra você começar? De que forma você começou? E até chegar a atingir esse nível aí que hoje você é um dos tops aí, não só do estado, mas também a nível nacional se destacando. Foi bem bonita a história, modéstia à parte. Eu comecei com três anos de idade, incentivado pelo meu pai, pela minha mãe, por toda a minha família, então, no bicicross. Andei até os 14 anos no bicicross, onde eu fui 12 vezes campeão catarinense, 11 vezes campeão sul-brasileiro, 5 vezes campeão brasileiro e uma vez campeão sul-americano, que foi disputada nessa prova no Chile. Isso no bicicross. Daí a gente parou com o bicicross e começamos no motocross e depois na motocrossidade do velocross, que é a categoria que eu disputo até hoje. Hoje eu sou o maior detentor de títulos estaduais do velocross, que são 15. Agora, se der tudo certo, eu ganho mais três, você não vai para 18. Então, eu sou o maior detentor de títulos estaduais. E tudo isso, graças ao meu pai e minha família, que me apoiou sempre muito. Hoje eu tenho meus patrocínios, meus patrocínios que me mantêm, mas a base de tudo foi meu pai. Lele, como é que você faz, na verdade, para treinar? Aonde que treina, aqui em Lages? Eu treino, João, lá em casa, na Chacra, né? Eu fiz uma pistinha lá e ali no Morro do Prudente, ali na pista mesmo, a gente vai dar uma brincada lá sempre. Sempre, né? Você, na verdade, iniciou. O pessoal aqui em Lages sempre pergunta da possibilidade de você treinar o pessoal. Isso. Tem? Você tem assim? Eu tenho feito até uma renda extra, João, que eu tenho usado para, voltado para a competição. Isso não só a nível cidadino, mas cidadino, na verdade, foram poucos. É mais a nível estadual, porque eu tenho dado curso, palestras e aulas. Ok. Olha aqui, Lele. Tem uma internauta especial nos acompanhando. Está te mandando um grande beijo, um abraço. Sou a esposa do Lele, a Vanessa. Só agradecer a todos vocês da mídia. E é merecedor de tudo que hoje está acontecendo na vida. Que coisa boa, né, Lele? Legal, amor. Valeu. É, Vanessa. Está grávida, Jônes. Está grávida. Pô, que legal, Lele. Se não tiver uma coisa, a família nem sai de casa. É. Nem sai de casa. Que bom, hein, Lele. Parabéns aí, não é? Um mês e meio, é? Olha lá. Olha lá, ó. Aí as fotos, na verdade. Essa foi a categoria VX2. A VX2. Ali, do lado esquerdo do Diazul, está o atual líder do Campeonato Brasileiro. Sim. E aí tem o Lucas, eu e o Primink, tá? O Lucas e o Diazul, que estão em primeiro. Temos todos, é, a diferença de dois pontos no Campeonato Catarinense. Isso. Todos esses pontos no Campeonato Brasileiro e o Campeonato Catarinense. Então, é o melhor do nível brasileiro, tá ali. Melhor da Nata, do Brasil, né? Do Brasil, tá ali. Eu tenho acompanhado sempre em casa, na TV. Essa aí é uma das provas. Qual foi essa prova aí, Lele? Essa foi a categoria VX2. VX2, que você foi campeão, né? Fui em segundo nessa. Segundo. Ah, tá lá, ó. Tá certo. É o quatro, né? Isso. E aí? Aí foi a categoria Força Livre Nacional. A Força Livre Nacional, que você foi campeão. Primeiro. Isso. Ok. E vem mais. E aí? Aí, categoria 230 Pro. Eu fui primeiro também. Certo. Essa foi a prova que foi disputada no sábado à noite. Aquelas outras duas foram no domingo de manhã. Essa foi a prova que foi disputada no sábado à noite. Ok. No parte da FAN. Jônes, 10 mil pessoas. Aí foi uma homenagem que o cara fez pra mim e pro meu pai. Eu ganhando, agradecendo ao meu pai com o dedo esticado pra cima. Certo. Na foto dá de ver até o olho olhando pra cima. Ele botou duas... Ó, meu pai no canto aqui e o meu pai no outro canto. No outro canto, né? É. Que legal, hein? Isso foi no sábado à noite também. Sábado à noite. E as homenagens seguem pra ti, porque na verdade você não é só reconhecida aqui em Lages como no estado também, né? Tem muitos... Eu tava em Blumenau esses tempos atrás, né? E lá, Blumenau é uma cidade onde o pessoal, na verdade, pratica o Velocross, vive o motocross, o Velocross, vive inclusive várias equipes tem lá. E eu tava falando, eu digo, ó, eu tenho um grande amigo meu que é corredor, até pro Fernando. Pro Fernando e pro Alexandre. Que é corredor, que é lagiano e tal. E eu sempre que posso acompanho as provas deles. Daí falei de vocês, não, é claro que eu conheço. Eles conhecem e tal. Sempre eles estiveram em Canelinha, viram você correr, parece que foi em Canelinha, né? Tiveram não sei aonde, eles vão com acampamento e tudo, né? Porque o piloto, tem um piloto que corre lá, que eu não recordo o nome que eles falaram pra mim, que é dali da região, de Gaspar, de Brusque, ou não sei da onde. Mas... Que eles acompanham. Que eles acompanham, que eles inclusive são patrocinadores do piloto, né? Eles têm uma empresa lá. É um final de semana muito diferente que a gente passa, que eu levo, às vezes eu levo os convidados, também os amigos assim. Quem vai, não se arrepende, vai de novo. Ah, sim. Muito legal. É muito legal. Então, olha aí, ó. Esta foto aí é o seguinte, né? Foi o ano passado, onde... Foi o ano passado, né, Lele? Retrasado. Retrasado. Onde nós estávamos na Câmara de Vereadores como vereador e eu fiz uma placa, uma homenagem ao Lele, por ele ter nos representado e representado muito bem o ano retrasado, onde você ganhou tudo o que disputou quase, né? Foi. Tudo, né? Campeonato Brasileiro, Catarinense. O senhor da esquerda... Ah, não, da esquerda. Não, o senhor da direita. O senhor da direita. Lá atrás o vereador Juliano, né? Olha o tamanho do teu paletó, né? Era, bem maior. Era do meu avô. Então tá aí. Nós fizemos uma homenagem ao Lele, né? Eu lembro, lembro dessa homenagem, né? Recebemos o Lele lá no gabinete, conversamos com ele, ele explicou para os vereadores como é que funciona o processo, que não é fácil, é uma dificuldade danada para você sair, para você andar, para você se deslocar daqui para as etapas, né? E para disputar o catarinense, o brasileiro, enfim, e é uma situação bastante importante. Mas temos mais e é que agradecer esta figura, esta peça, esse nosso... É o conhecimento de um trabalho, Jones, de alguém que leva o nome da nossa cidade para todos os cantos aí, né? E Lages, ela tem isso. Então a gente tem que se apegar àquilo que é bom, àquilo que é de melhor, né, Jones? E nós temos aí gente que se destacou no futebol, nós temos o Lele aí que se destaca na modalidade dele. Nós temos gente no xadrez. Mas é um beijo, cara, de atleta. É, tem umas escolas, até eu não me recordo, sei que uma é o Rubens de Arruda Ramos, e a outra eu não me recordo bem, mas o vereador Juliano Polésio ontem entrou com duas moções legislativas aplaudindo essas escolas porque se destacaram também aí no... No jesque. No jesque. No jasquinho. É isso, o jesque. É, os jogos abertos mirins, né? Os jasquinhos. Isso. Mas a gente vê assim, ó, que o esporte é o melhor caminho para trazer alegria para as pessoas e também para incentivar aqueles que ainda estão ali vulneráveis, né, Jones? A certas situações, então o esporte ele resgata tudo isso, né, Lele? Ele traz as pessoas para... Beleza. Para algo bom. Com certeza. Ô, Lele, a etapa de lajes que nós tínhamos todos os anos, esse ano não vamos ter, é? Esse ano nós estamos tentando, Jones, ainda há possibilidades, vou tentar falar mais uma vez com o prefeito. Sei. Tony Duarte. E eu acho que... Eu acho que não vai sair, mas vamos tentar mais uma vez mais um contato. É, infelizmente, né, eu que tenho, a gente tem um bom relacionamento com o prefeito Tony, vou me responsabilizar também em falar com ele. E é um apaixonado por esse esporte. Não pifou nenhum até hoje. Todos, o Jones, o prefeito Tony Duarte, estão sempre lá. Isso, é. O Tony tem um cantinho lá na pista que ele fica lá com a turma dele para ver as corridas. Eu também. Inclusive eles realizam aí o Tuiuiu, né? É, o Tuiuiu que eles fazem, né? Isso, ele gosta muito da... Gosta, é um contrilheiro, mas tem o Tuiuiu. O Tuiuiu se transformou num mega evento. É. Tem 600 instituições abertas. Dá tempo ainda, hein? Dá tempo, dá tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Lele. Quanto é que gasta, mais ou menos, para realizar uma etapa? Por exemplo, aí a oitava etapa aqui em Lages? Entre taxas e manutenções e situações, vai gastar em torno de 10 mil, 11 mil, Jones. 11 mil reais, no geral, com arquibancada, com tudo, né? Com tudo, com tudo. Com estrutura. Com a taxa da federação. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui para o prefeito Tony, né? Porque é importante, né? A gente sempre conversa aqui. Sempre conversamos, eu e ele. E eu vou falar que eu estou contigo aqui, né? Para ele se mexer com isso, para a gente visitá-lo. Porque isso é muito importante. E queremos, é claro, com a imagem em TV, transmitir ao vivo. Lá pega a internet, vamos fazer ao vivo lá. A etapa aqui, usando a narrativa. Aquele narrador é fortíssimo, né, Lelê? Ele emociona, né? Olha, Alex, você não acompanhou nenhuma etapa ainda, né? Não, não tive. Mas é de emocionar. Não, e a última ainda é uma homenagem ao meu pai. Seu pai me mataram. É? Quase. Isso. Ô, Lelê, porque bilheteria, essas coisas não dá para se basear, né? A bilheteria mais é para arrecadação de entrada. A bilheteria, ela quase vira em torno de pagar o aluguel da pista. Porque a pista é alugada. Sim. Pagar o aluguel da pista, tudo envolve nesse orçamento. Isto. Então, não dá para contar, né? Só para esse, para aquilo. A pista aqui de quem que é mesmo? É do Erosão, né? Não, Erosão não. Agora é do Mário. Ele é primo do Patacão, que tem a cancha do Patacão, que são primos. Tem um lida com moto e o outro lida com cavalo. Ok, tá certo, que é importante. Mas a nossa pista aqui é uma das melhores do Estado, né? É uma das melhores do Estado. Porque foi uma pista que cada vez que eu vou fazer uma etapa, eu alargo ela um pouco. Então, é uma pista bem larga, bem ampla, dentro das medidas, das exigências da federação. Então, é uma pista bem... Bem importante, né? O Lele, quais são os principais critérios de avaliação para pontuação? É a manobra? É a dificuldade da manobra? Não, não. É a larga... A gente chama de gate. Larga o gate, larga 30 motos. Das 30, vai cair tudo junto. O que passar na frente, ganha. É? No período de... Tem provas. A prova nacional é de 15 minutos de duração. E a prova das categorias especiais é 20 minutos de duração, mais duas voltas. Mais um abraço aqui. Jones, um abraço a toda a equipe da Espoteca Informática. Ao amigo Lele. Abraço a todos aí. Abraço. O pessoal mandou aqui, né? Você não falou quem é aqui. Conhece, Lele? Conheço, conheço. Trabalha com a minha esposa, Karine. Ah, Karine. Tá certo. Um abraço a Karine, então. Ela trabalha lá na Espoteca? Trabalha lá no Kleber. No Kleber. Grande abraço ao Kleber da Espoteca Informática. Sim, ele tá sempre junto conosco lá. A bola de segunda a segunda, mas como é que não aprende, meu amigo? Não, ele é um bom jogador, não se gana, não. Não, eu fui jogar. Se você ir lá no Arcão, futebol, fui jogar lá. Ele trouxe o pessoal do Queixo Companhia. Ah, lá do Fernando? Meu Deus, o Fernando trouxe o profissional. Botaram. Quando eu disse logo até 19, eu contei. Ah, o Fernando conhece um, Lele. Eu conheço um, não vou dizer o nome, porque ele se diz camisa 10 de todos os times. Eu sou, rapaz. Ontem ele tava ligando, ontem ele tava ligando lá pro pessoal do Cássio. Tô, no qual time que eu tô? Os caras, não, peraí que eu vou dar uma olhada. Esperou a meia hora, não tava em time nenhum. Tava, sim, para. Ele é o que você escolheu. Não, é que lá no Master, no 45 acima, é sorteado. Aí foi feito o sorteio ontem, não sei que dia que foi feito o sorteio. E eu não sabia que time que tô, mas eu tô nos amigos do Luizinho. Luizinho é um magrinho que joga de tênis, tênis. É aquelas conga ainda, aquelas que tinha no passado. Tá aí o Wilson, o Luizinho. Quando eu tinha aquela, o cara é canhoto, daí pega o tênis esquerdo do outro e joga descalço, um peito descalço não tá com o tênis. O campeonato do Cássio é o barato lá. Eu jogo ali, o livre, o sênior e o Master. E a camisa 10. E a camisa 10 nos três times. Se não for, eu derrubo o treinador mesmo na latinha. Se não for, ele começa a palmar os caras na rádio e na TV. É só na chantagem. Bom, mas tá certo. Ok, tá aí, portanto, daqui a duas semanas, nós teremos... Eu mandei essa mensagem aqui pro prefeito Tony, ó. Tony, tô com o Lele aqui. Vamos fazer aqui uma etapa aqui em Lages? Nossa, o tanto de aqui, né? Não deu, mas é porque eu tava falando e digitando. Mas ele vai entender, ele vai entender. Ele vai entender, ele vai me responder. Eu te dou um alô. Mas eu tenho certeza que o prefeito Tony não vai se furtar em fazer uma etapa aqui em Lages. Mas nós teremos aí a sexta etapa agora. A sétima já tá marcada? Já. O calendário tá fechado. Temos uma data. Só que eu não sei se precisar agora. Pô, bem que podia ser lá pela nona, né? Oitava ou a nona. Pode ser o final do campeonato. Que já começa a dar uma esquentadinha. Não, e todos os pilotos querem vir pra cá. Nós estamos... A nossa pista é muito bem vista no cenário. O cara falou que eu tava no time do Tia Fuca lá. Não, pelo amor do Tia Fuca, gente boa. Os caras são fortes. Esse camarada aqui não perde de uma, né? Mandou também. Alexandre Alaphim Cosméticos. Grande abraço, Alexandre. Já pensou, Jonas? Tem aqui, tipo, a última etapa e valendo aí o título. Nós poder acompanhar o campeão em casa, hein? Ô, Alex, eu vou te contar uma do Lelê. O Lelê me sai lá, posiciona pra largada. Mas antes ele chegou e disse, ó, vou largar mais ou menos ali em último, tá? Mas eu achei que ele tava brincando. E não é que deu um problema mesmo na moto? Não sei se ele simulou ou deu um problema na moto. O que que aconteceu aqui? Olha aí, Lelê. É que tava... O nível não era tão alto quanto tá hoje, Alex. E daí... Foi no retrasado. É, eu pra dar um pouco de emoção, eu errei a largada e vim de trás. Vim no tindésimo lá. O homem do céu. E já ele foi... E aí ficou pau a pau. Pau a pau com o segundo. Na... Na... Ele tava em terceiro, ficou pau a pau com o segundo, faltando três voltas pra acabar. Deu... Como eu dizia... Podou o segundo bem na frente da galera. Eu dizia nos antigos, deu uma luzinha pra... Pra dar uma emoçãozinha. Deu uma luzinha pra galera, pra dar uma emoção. Isso aí é igual a Fórmula 1, na época do Michael Schumacher e pós Ayrton Senna. Ah, não sei. Você já sabia o resultado, né? Então você assistia pra saber quem ia ser segundo, quem ia ser terceiro. O nível tá muito forte agora, não dá mais. E aí o Tio Guga, esse piata de bobagem comigo. Tá daquele jeito. Tanto é que depois do Ayrton Senna, o melhor piloto que nós tivemos foi aquele piazinho lá, o Marco Véio. O Marco Véio. Deu mais emoção. Azar o Marco Véio. Azar o Marco Véio. Aí, na última volta, lá no canto, o Lelê emparelhou com o cara e podou o cara. Eu digo, meu Deus do céu. Nossa senhora, imagina aquela arquibancada, ó, lotadinha ali. Meu Deus do céu. É muito emocionante. Então, quem não acompanhou ainda e torcendo, como o povo torce, né? E o Lelê sempre, quando termina a prova, ele vai lá no microfone, agradece a torcida, intima a torcida e a torcida vem abaixo. E quando ele passa na frente da arquibancada, ele levanta a moto e o torcedor vem junto. Mas é, olha, é uma emoção que só o cara presenciando pra ver como é que funciona o processo. Tem uns que parece que estão avuando. Tem uns que avuam. É fantástico, né? Tem mais uma aqui, né? Olha aqui, ó. Bom dia. Parabéns ao programa, ao Lelê, por elevar o nome da nossa querida Lages. E, Branco, tá devendo a visita pra minha mãe, só que agora está passando o inverno aqui em Florianópolis. O Edilson. Edilson Alves, um abraço, Edilson, lá em Florianópolis. Aí, mandando um abraço pro Lelê também. Valeu, um abraço. Lelê, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui conosco, pela primeira vez aqui na Imagem TV. E eu tenho certeza que teremos muitas presenças do amigo aqui. Se puder, depois da etapa, da sexta etapa, trazer imagens também aqui pra gente colocar ali, quem sabe. Porque o pessoal filma lá, né, Lelê? Filma, filma, toda a etapa, toda ela é filmada. Pois é, podia mandar aí uma imagem de uma prova, você correndo. Até pra quem não tem noção de como funciona, eu vou trazer assim. Isso. Muito obrigado, irmão. Grande abraço. Valeu, parabéns, né? Obrigado mesmo. Foi feita a diferença. Nós vamos a um intervalo comercial e já já retornaremos aqui com mais informações no programa, na boca do povo, né? Conversamos aí com o Leandro Lemos, o Lelê, o nosso piloto, o Lajiano, que tá fazendo muito sucesso no estado e no país. Já já a gente volta. Uma frente fria está no sul do Brasil e nesta terça-feira avança para o litoral do sudeste. Parte da instabilidade ainda fica sobre a região, mas a tendência é de diminuição da chuva. A nova massa polar avança sobre o Rio Grande do Sul. O maior resfriamento será na fronteira gaúcha com o Uruguai. Pode voltar a gear na região da campanha. Muita nebulosidade se espalha pelo norte do Rio Grande do Sul e a chuva acontece pela manhã. Nas outras áreas, Santa Catarina, leste do Paraná, as pancadas de chuva acontecem a partir da tarde. A mínima prevista é de 12 graus em Curitiba e em Florianópolis. Em Porto Alegre, madrugada fria com 8 graus e a máxima não deve passar dos 16 graus. Na quarta-feira, o ar polar se espalha pela região. Pode gear novamente na região da campanha, Serra Gaúcha e Catarinense, mas em áreas localizadas. O céu fica com muitas nuvens entre Florianópolis e Curitiba e a chance de garoa. Novas áreas de instabilidade vão avançar do Paraguai e provocam pancadas de chuva no oeste e no norte do Rio Grande do Sul. O mapa de chuva para os próximos dias indica essa chuva das pancadas de chuva em áreas localizadas. Pode chover no máximo 20 milímetros em áreas do Rio Grande do Sul e até 10 milímetros em áreas de Santa Catarina e também no Paraná. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs. Quero saudar todos e todas que estão nos acompanhando nesta terça-feira, dia 23 de junho, em nosso programa Momento de Fé, transmitindo pela Imagem TV. Vamos partilhar o que o Senhor nos tem a dizer, continuando uma passagem do capítulo 7 do Evangelista São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, e hoje esta palavra é dirigida a todos e todas nós. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, estimadas irmãs. Deixemos-nos alimentar, encorajar e fortalecer o nosso espírito, a nossa vocação, para que percorramos os passos de Jesus Salvador. Procuremos sempre fazer aos outros o que nós queremos que os outros nos façam. É o ensinamento cristão, revelado por Jesus Salvador. Se queremos a paz, pratiquemos a paz. Se queremos a justiça, sejamos justos em nossas orações. Se queremos o perdão, vamos agir com misericórdia também com aqueles que nos ofenderam. Se queremos ter vida, ter abundância, ter qualidade de vida em todas as nossas relações humanas, vamos ser pessoas do bem, pessoas pacíficas. Vamos agir não com ironia, mas com sinceridade e leveza de espírito. São muitas as tentações que nos apresentam diariamente em nosso caminho. Não nos desviemos. O caminho de Jesus, o caminho da vida, da salvação, o caminho do reino dos céus, é uma porta estreita, apertada. É preciso disciplina, renúncia, fé e coragem para seguir este caminho. Deus nos dá a sua graça, Ele nos dá a capacidade. Não deixemos-nos fascinar, irmãos e irmãs, pelos caminhos que parecem abertos, amplos, fáceis, mas que levam à perdição, que corrompem a nossa integridade, a nossa saúde física, espiritual, emocional. Peçamos neste dia a graça, a força de Deus com Jesus e o Espírito Santo para que nós encontremos sempre o caminho da salvação. Apeguemos-nos mais a Jesus, irmãos e irmãs. Apeguemos-nos mais à vida, ao testemunho dos profetas, dos mártires, de tantos santos e santas que buscaram encontrar uma porta estreita, que viveram a salvação nesta vida, na história e se encontraram com Deus na ressurreição. Tenhamos força e coragem. É possível sempre mais encontrarmos-nos com Jesus Salvador. Que Ele nos acompanhe, ilumine os nossos passos, arranque de nossos corações as dúvidas, incredulidades, maldades, pesos de consciência. E nos conceda hoje e sempre um Espírito renovado, capaz de amar, de perdoar, de partilhar, de seguir adiante. Que a luz de Deus nos abençoe e nos guarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus de amor e de misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e até o nosso próximo encontro. A Prefeitura de Lages está lançando o Refis. Uma oportunidade única para contribuintes pagarem débitos e tributos municipais em atraso, com até 100% de desconto nos juros e multas e parcelamento em até 48 vezes. Se você tem débitos atrasados com a Prefeitura, vá até a Secretaria da Fazenda e aproveite esta chance imperdível de renegociar suas dívidas. Acerte com a cidade, que o retorno vem certo para você. Prefeitura de Lages Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção não leve. Não aceite denunciar. Opa, tudo bem? Desculpa estar incomodando. Só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. Mas eu? Ah! Posso tirar uma foto contigo? Tá. Não tem licença, hein? Desculpa. Não. Ó, vai lá, desce, vai lá. Isso, sorrisão, sorrisão. Mais um. O Brasil. Muito bom, hein? Você é o cara. Foi. Valeu. Você não precisa ser famoso para ser admirado. Dois sangue. Com certeza, galera do Imagem TV, beijo para vocês, obrigado pelo carinho, tamo junto. Imagem TV, tamo junto. Um beijo para todos vocês. Alô, galera, aqui é o Henrique. Aqui é o Juliano. E a gente também está ligado aqui, ó, no Imagem TV, o seu canal na internet. Oi, pessoal, estamos aí com vocês na Imagem TV. Isso aí, canal da internet. A Prefeitura de Lages está lançando o Refis, uma oportunidade única para contribuintes pagarem débitos e tributos municipais em atraso, com até 100% de desconto nos juros e multas e parcelamento em até 48 vezes. Se você tem débitos atrasados com a Prefeitura, vá até a Secretaria da Fazenda e aproveite esta chance imperdível de renegociar suas dívidas. Acerte com a cidade, que o retorno vem certo para você. Prefeitura de Lages. A Prefeitura de Lages. Opa! Estamos de volta, né? Aqui na Imagem TV, com o nosso programa Na Boca do Povo. E olha o que é o desespero de uma pessoa. Eu recebo aqui, na verdade, uma mensagem no meu celular. Bom dia, meu amigo. Quero relatar a você que está insustentável trabalhar nesta região onde está a minha empresa. Aqui na Beites, atrás da Klabin, antiga Ipiranga e Shell. Acontece que estamos abandonados só nesta semana. Nesta semana que passou, fui assaltado duas vezes. Já tomamos tiros aqui de marginais que vêm se drogar e roubar. Gostaria que você fizesse alguma reportagem para que a Prefeitura ou a Polícia tomassem providências. Aqui nesta região que está um total abandono. Para você ter uma ideia, eu estou posando aqui dentro da minha empresa para tentar proteger um pouco o que posso. Conto com você e se precisar de mais informações, me ligue. Deixou o telefone aqui. Sandro é o proprietário de uma empresa, Alex Ali, onde era a antiga Shell do Brasil, lembra? Ali nos fundos da empresa Beites ali. E tem alguns barracões. Tem a Atlas do Brasil, tem a empresa dele. A empresa do Sandro é uma empresa que faz a embreagem. Inclusive a empresa dele faz a embreagem para a Fórmula 1 da Ferrari. E sai daqui de Lages, a embreagem. É uma empresa que tem lá hoje seus 50, 60 funcionários. E está insustentável, como ele colocou agora, para conduzir o processo empresarial ali. Difícil, né Alex? Só posso resumir em uma palavra, Jones. Lamentável. O cidadão de bem tem que dormir dentro do seu estabelecimento para não correr o risco de fazerem uma limpa. Enquanto você vê que discute-se uma série de questões, Jones. Tráfico de drogas. Redução de maioridade penal. Cara, um absurdo o cidadão de bem ter que dormir para cuidar do que é seu. Numa cidade que está na contramão do seu próprio crescimento, Jones. Não se programaram. Não se programaram para o crescimento de Lages. Aí você vê, nada contra, nada contra as pessoas. Você saber que lá a gente tem uma Secretaria de Segurança de Patrimônio do Cidadão. E eu não vejo esses caras fazerem nada. Também perigo é botar e fazer ronda. Pensaram que são polícia, né? Mas pelo menos peguem essas partes, anotem as solicitações das pessoas, vejam as partes que são críticas e auxiliem a polícia. Porque aí você trabalha como força auxiliar. Você não precisa ser a polícia e também não tem que ser a polícia cuidar de tudo. Mas se tem uma Secretaria de Segurança de Patrimônio do Cidadão, essa Secretaria pode ser um braço, pode ser um elo. Pode ser uma força auxiliar para a polícia militar, Jones. E para a polícia civil também, por que não? Isso. Então, vejam bem em que pé e que está a situação desta empresa do Sandro, que eu conheço bem. Sempre converso com eles lá no local. Eles fazem todo esse trabalho aí de embreagens para toda a América Latina, para o mundo, enfim. O trabalho é feito lá dentro da empresa. E a gente, é claro, eu já estive lá, Alex, já fiz uma visita para o Sandro, fiz uma visita para outra empresa que tem ao lado, a Atlas. São três empresas que tem instalada lá, o restante está tudo abandonado. É barracão abandonado, é uma situação complicada. E a gente fica triste com isso. Lá no escritório da assessoria, foi assaltado esses dias atrás, né? Foi arrombado lá. Isso. Deu alguma coisa? Conseguiram recuperar alguma coisa? A polícia também, eu vou te dizer uma coisa, né? Olha, só que mude muito a situação, mas ele só prende a quem interessa. Se você for... Bom, eu nem vou entrar nesse detalhe aí, porque eu já estou me incomodando demais com esta situação de polícia e tudo mais. Mas, se fossem lá e falasse isso, aquilo, aquilo, a polícia corria atrás com certeza e prendia os ladrões na mesma hora. Mas não, não estão nem aí. Querem mais é ficar lá de boa, hoje o policial não quer mais saber de estar correndo atrás para receber um processo ainda e que não deixa de estar certo também. E também, e também, Joras, se colocando no lugar aí deles, né? Hã. Cara, você está ali na ação, prende o marginal, levou lá para a delegação. O policial fica ali preenchendo relatório burocrático e se facilitar, meu amigo, daqui a pouquinho, dali uma ou duas horas tem outra ocorrência, é o mesmo cidadão que ele tinha prendido há minutos atrás. Ah, não, fica detido nunca. Não, fica, não fica. Não, quem fica detido é o coitado do policial que corre atrás arriscando ainda a vida, é claro, correr atrás do marginal, arriscando ainda o detalhe, acontecer alguma coisa, isso e aquilo, ia ser processado e condenado e acabando perdendo até a farda, perdendo até o trabalho dele por algumas situações. Tem policiais que não querem mais nem saber, acha que eu vou estar correndo atrás de marginal? Não vou, se eu correr, der um tapa no marginal, amanhã eu estou quase expulso da polícia, vou responder na corredoria, isso e aquilo. E geralmente eles já sabem até quem é. É, ali naquela região já... É, já sei quem é o autor, quem é o melhante ali, quem é o malandrão ali, né? Mas é assim que funciona. É, infelizmente, é assim que funciona, né? Gostei, gostei muito. O pessoal está falando da jaqueta aqui que eu ganhei. Gostei muito, né? O que achou? Bonita, né? Bonita a jaqueta, né? Era a do Miller. Parecida, né? Cadê a minha? Comprou a jaqueta pro pessoal, cadê a minha? Essa jaqueta é igual a do Miller. Ok, tá certo. O Miller fez uma campanha do agasalho, fazendo as bolsas em mim. Tá certo ou não? Tá tudo errado, né? Falta de segurança na cidade, tá. Esses dias atrás fizemos a situação lá no bairro São Francisco e São Paulo. A falta de segurança, é enorme. Estão roubando as quatro horas da tarde, estão entrando nas casas e tirando tudo que as pessoas têm. Aí, eu peguei ontem o jornal, na semana passada, o jornal O Momento, aqui de Lax. E a gente gosta de ir na página policial lá, né? Três, quatro ali que você vê, saíram agora há pouco do presídio. E já voltaram. Eles saíram pra dar uma passeadinha. Saiam pra dar uma passeadinha, pra aprontar um pouquinho mais. Bem isso mesmo. Deu pra bola. Deu pra bola. Mas, Jones Paulo, quero falar aqui um pouquinho a respeito do pós-greve. Isso. Do pós-greve. Na rede estadual de ensino. Na rede estadual de ensino. O que aconteceu? Estive ontem na escola do Rosário. Eu tava na região do Coral. Fui resolver umas situações ali. E acompanhei o pessoal que estavam comentando em relação às notas dos seus filhos. Então, o que aconteceu? Agora, um sistema. É o sistema que atualiza as notas e depois o educandário passa pra quem for necessário. Ou pra outra escola, em caso de transferência e tal. Mas, o que aconteceu? Tem gente lá que tem nota dois. Porque tiveram só uma atividade. E agora tá fechando o segundo bimestre. Então, ela é dividida e o sistema mesmo faz a distribuição. E então, ela baixa a nota. Tá. Primeiro ponto. Segunda situação. Se o professor quiser dar atividades, ele vai dar pra repor. Se não, fica assim. Então, quem sai prejudicado é o aluno. Tá previsto se o governo de estado não cumprir com o que foi combinado com o sindicato. Em agosto, tem paralisação novamente. Tá. Há casos de alunos que foram transferidos pra outra escola. Que chegaram sem nota. E o colégio, onde era pra ele ter a nota, o colégio disse assim, ó. Agora é com os professores da escola que você foi. Se quiserem te dar alguma atividade, que dêem. Se não quiserem, infelizmente, você vai perder o ano. E é muita gente. É muita gente que vai perder o ano. Inclusive, tem alguns pais aí se mobilizando pra questionarem, pra procurarem seus direitos. E o engraçado, Jonas, que eu perguntei ontem pra uma professora lá na direção da escola do Rosário. Sabe o que? Eu perguntei pra ela assim, tá, mas a gerência regional de educação não pode se posicionar? Sabe o que ela falou pra mim? Que isso não é problema da gerência regional de educação. Tá, então é de quem? É da gerência de saúde? É do secretário de planejamento? Se não é da gerência de educação, então é de quem? A competência, né? Tá. Aí estive no colégio Armando Ramos de Carvalho, no bairro Bela Vista, conversando com o diretor lá, o professor Gil. E ele disse que ali na situação do Armando, eles estão pra fazer uns aulões, uns aulões ali tipo pré-vestibular, pra adiantar as matérias. Mas os professores vão dar um trabalho, vão dar... parece que até torneio vai valer nota. Torneio de bulica? Parece que até torneio vai valer nota. Então, qual é a preocupação, Júlio? A qualidade do ensino. Principalmente o terceirão, né Alex? Principalmente o terceirão. Como é que você vai pegar uma turma de terceiro ano, formar no final do ano, obrigatoriamente, aí você faz a formatura e daí larga esse pessoal aí pra ir buscar o seu encaminhamento aí pra fazer um... o vestibular aí pra universidade, pra prestar um concurso público e tal. É pra encher linguiça, na verdade. Tá. Que nível de conhecimento vai ter? Então, só queria falar aqui, ó Júlio, em relação a isso, que se esse tipo de situação... Fizeram a paralisação, tá pra ver paralisação novamente, um joga pro outro. Se o professor quiser, ele dá uma atividade pro aluno pra melhorar a nota, senão vai ficar por isso mesmo. Aí, a professora me dizer que a gerência regional de educação não tem nada a ver com isso, tá de parabéns, hein? Então não podemos cobrar mesmo... Nada. Não podemos cobrar, não. É complicado, né? Então, é uma situação... E eu vou acompanhar os pais, inclusive, é aí na escola do Rosário que vai alguns... É? Na escola do Rosário que vai alguns. Vamos fazer a matéria lá. Eu vou estar junto. Claro. Eu deixei o contato lá com o pessoal, tudo, vou estar à disposição. Isso. Complicado. Mas, o que tem que acontecer é não prejudicar o aluno, né? E também não liberá-lo sem saber nada. Porque o terceirão é terceirão, né? Você vai sair dali pra quê? Pra fazer um vestibular. Né, Alex? E pra entrar numa faculdade. É isso, e pra fazer um concurso público, alguma coisa assim, né? Que vai exigir o teu nível de conhecimento, né? Agora também tem uma, tá chegando algumas informações, que tem aluno que quer aula agora e os professores não querem dar. Agora. Né? Hum, pô. Barbaridade, né? Que situação delicada mesmo que está aí. Eu não sei como é que vai ser resolvido. Onde o Damasceno conversou com o professor Humberto, da Gerência Regional de Educação, e ele falou que tem que se virar e tem que achar uma saída, né? E ele vai conversar conosco. Vou até tentar trazê-lo aqui. Pra ele explicar como é que vai ser feito. Amanhã estará aqui conosco o vereador Eloy Bassinha, às 9 horas, pra falar da Lei do Biombo. Sabe o que que é? Os caixas hoje. Ah, sim. Sempre você sabe que está acontecendo bastante assalto, justamente porque o cidadão de idade, o senhor aquele, ele chega no caixa pra receber, ele mostra, todo mundo vê ali, né? Pega lá o dinheiro ali, vai lá no caixa, por exemplo, caixa eletrônica, ele pega ali e tal, e sai com tudo o dinheiro, todo mundo vê. Aí vai ser um reservado, onde o cidadão chega pra receber, ele recebe o seu dinheiro sem ninguém ver, tranquilo ali, coloca no bolso, faz o que quer e sai e vai embora. Alguns bancos já fizeram isso, inclusive a Caixa Econômica do Coral, ela tem ali o reservado, né? E também o Banrisul, no centro ali, tem, é só uma proteção de vidro, mas é um vidro fumê. Essa lei do Biombo é uma lei minha, quando eu tava na Câmara de Vereadores, eu pedi. E outra coisa, meu vereador, outra coisa que não estão cumprindo é a lei do tempo de espera nos bancos. Isso é um inferno. Isso é um inferno. Você tá aqui, ó, o Banco Banrisul. Eles só tem um, eles tem dois caixas eletrônicos pro lado de fora. Certo. No lado de dentro tem três, tem três ou quatro caixas, mas que você chega lá, sempre tem um só atendendo. Aí os idosos pegam lá uma senha especial, nunca chega naquela senha. Porque o caixa ali das gestantes, dos idosos, não tem atendente. Como é que vai chegar? E um banco que não tem, não tem dez metros quadrados. Pois é. Complicado, né? Agora, essa do tempo, ó, essa do tempinho na fila, essa ninguém cumpre. Ninguém cumpre. Ok. Que é de meia hora nos dias normais, né? Aham. Se eu não me engano. Isso. E quarenta e cinco minutos nos dias de pagamento, além e tal. Ok. Não lembro se é isso. Só pra explicar a lei do biombo é o seguinte, né? Aqui em Lages tem a caixa econômica que tem, mas não era obrigado aos outros bancos a terem. Agora obriga a todos. Agora obriga a todos os bancos a terem o biombo. Então todos vão ter que se adequar de uma forma ou de outra. Dito isso, nós vamos a um intervalo comercial, porque depois do intervalo nós vamos retornar aqui com mais informações no programa Na Boca do Povo, desta terça-feira, uma terça-feira de tempo bom aqui na Serra de Santa Catarina, a temperatura era marca dos 19 graus. Já, já a gente retorna com mais informações. Uma frente fria está no sul do Brasil e nesta terça-feira avança para o litoral do sudeste. Parte da instabilidade ainda fica sobre a região, mas a tendência é de diminuição da chuva. A nova massa polar avança sobre o Rio Grande do Sul. O maior resfriamento será na fronteira gaúcha com o Uruguai. pode voltar a gear na região da campanha. Muita nebulosidade se espalha pelo norte do Rio Grande do Sul e a chuva acontece pela manhã. Nas outras áreas, Santa Catarina, leste do Paraná, as pancadas de chuva acontecem a partir da tarde. A mínima prevista é de 12 graus em Curitiba e em Florianópolis. Em Porto Alegre, madrugada fria com 8 graus e a máxima não deve passar dos 16 graus. Na quarta-feira, o ar polar se espalha pela região, pode gear novamente na região da campanha, Serra Gaúcha e Catarinense, mas em áreas localizadas. O céu fica com muitas nuvens entre Florianópolis e Curitiba e a chance de garoa. Novas áreas de instabilidade vão avançar do Paraguai e provocam pancadas de chuva no oeste e no norte do Rio Grande do Sul. O mapa de chuva para os próximos dias indica essa chuva das pancadas de chuva em áreas localizadas. Pode chover no máximo 20 milímetros em áreas do Rio Grande do Sul e até 10 milímetros em áreas de Santa Catarina e também no Paraná. A Prefeitura de Lages está lançando o Refis, uma oportunidade única para contribuintes pagarem débitos e tributos municipais em atraso, com até 100% de desconto nos juros e multas e parcelamento em até 48 vezes. Se você tem débitos atrasados com a Prefeitura, vá até a Secretaria da Fazenda e aproveite esta chance imperdível de renegociar suas dívidas. Acerte com a cidade, que o retorno vem certo para você. Prefeitura de Lages Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção não leve, não aceite, denuncie. Opa, tudo bem? Desculpa estar incomodando, só queria te dizer que eu admiro muito o que você faz. Mas eu? Ah! Posso tirar uma foto contigo? Tá. Não pode ser assim, desculpa. Não. Olha lá, desce. Isso, sorrisão, sorrisão. Mais um. Um abraço aqui. Muito bom. Você é o cara. Foi. Valeu. Você não precisa ser famoso para ser admirado. Dois sangue. Com certeza, galera de Imagem TV, beijo para vocês, obrigado pelo carinho, tamo junto. Imagem TV, tamo junto. Um beijo para todos vocês. Alô, galera, aqui é o Henrique. Aqui é o Juliano. E a gente também está ligado aqui, ó, no Imagem TV, o seu canal na internet. Oi, pessoal, estamos aí com vocês na Imagem TV. Isso aí, canal da internet. A Prefeitura de Lages está lançando o Refis. Uma oportunidade única para contribuintes pagarem débitos e tributos municipais em atraso, com até 100% de desconto nos juros e multas e parcelamento em até 48 vezes. Se você tem débitos atrasados com a Prefeitura, vá até a Secretaria da Fazenda e aproveite esta chance imperdível de renegociar suas dívidas. Acerte com a cidade, que o retorno vem certo para você. Prefeitura de Lages. A Prefeitura de Lages. Ok, estamos de volta aqui no nosso programa Na Boca do Povo desta terça-feira. Hoje é dia 23 de junho do ano de 2015, a temperatura na marca dos 19 graus aqui na Serra. E olha aqui, desde sexta-feira passada, 121 atletas de Lages disputam a etapa centro-oeste dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, o JASC, em Fraiburgo. A competição, que leva os campeões e vices à etapa estadual programada para ser realizada dia 25 de julho, de 1º de agosto, em Itajaí, reúne até hoje cerca de 980 atletas de 27 municípios. Neste período, estão em disputa os títulos de futebol, futsal, andebol, vôlei masculino e feminino. Hoje, o torneio segue com as decisões no futebol, vôlei masculino, além das duas categorias do futebol de salão, feminino e masculino. E Lages ainda tem chance de classificação no andebol masculino e no futsal, nos dois naipes. As leuas baias estão invictas, estão jogando neste momento. Estão vencendo quem mesmo, produção? Rio das Antas. Rio das Antas, pelo placar de 2x0. Caso vençam agora, já está praticamente aí sacramentada a vitória, faz a final à parte da tarde. Inclusive, a Imagem TV vai transmitir este jogo da final das leuas baias, o Internacional no Futsal, representando Lages, no JASC, nos Joguinhos Abertos, região, etapa Centro-Oeste, que é aqui, a Serra e também o Oeste de Santa Catarina. Gostou, Alex Branco? Bom, né? Bom, não gostei do nome, leuas baias. Por quê? Leuas, leuas baias. É leuas da Serra, né? É? E ele ia ficar bravo, né? Leuas da Serra! Pois é, eu estou dizendo que não gostei do nome, porque não sou eu que estou dando esse nome, Miller. Não precisa ficar louco, senta aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó! O Armido, o Armido. Ô, Leomãozinho, vem pra cá, quer falar? Vem aqui, ó! Mas é o certo, é que é o Internacional que está representando Lages e o Alex. Mas o resultado, ótimo, e já aí, logo em seguida, então farão a... A grande final. A final, né? Isso. Mais um grande resultado. E a Giselinha, que está jogando, fez um dos gols. Já meteu um gol. É, a Giselinha e a outra jogadora que fez o gol lá. Betânia. A Betânia. A Betânia é uma grona alta lá do Oeste também. A Betânia que fez o segundo gol. Está 2x0 para o Inter e o Inter vai para a final, na verdade, né? Já voltaram para casa no futebol de campo os meninos do Zé Melo e o vôlei masculino, ambos desclassificados. Hã? E eram embora já. Só foram passear, na verdade, né? Ok. No estadual, os garotos do basquete masculino da Associação dos Pais e Amigos do Basquete de Lages, a Pabla, trouxeram o título, foram campeões, né? No vôlei feminino de Lages ficou a terceira colocação no geral. As meninas perderam no cruzamento para as garotas de Rio do Sul. Lages está na final do Andebol feminino, né? Ficou com a segunda colocação, vai para os jogos, né? Perdeu a final para caçador. Já o masculino decide a vaga do estadual com o caçador hoje, daqui a pouco. E no futsal, está aí, portanto, tanto no masculino como no feminino, faz a final na parte da tarde. Beleza? Beleza? Internacional, tem alguma novidade, Alex Branco? Internacional, ainda a previsão aquela de chegar mais alguns reforços, né? Que até agora não chegaram. É, são cinco reforços, na verdade, que o Inter deve contratar já. Na verdade, o presidente falou para você, cinco reforços, e ontem o NACO trouxe a notícia de três, então já está diminuindo. É, mas é cinco, né? Vai chegar lá no final... Vai dar um ou dois. E olhe lá, mas o plantel do Internacional me surpreendeu. Eu até no dia da apresentação não botei muita fé, mas é um plantel bom, viu? É, eu te confesso que a maioria ali, a grande maioria, 90% do elenco, eu não conheço. Então tem que ver aí no decorrer da competição. Mas quem conhece mais da área, os especialistas aí, dizem que não é tão ruim. Não, não é tão fraco. Não é muito ruim. Não, mas é um time para... Não, mas vai... Desculpa. Os outros também, que estão ali, também não é tudo aquilo, né? Não, não, dá pra tirar de letra, né? Dá, dá, dá. Então é o que eu falo, né? É a situação, na verdade... Os jogos da final é contra Caçador. Nossa Senhora, Caçador, tudo aquele time lá do Kinderman, já vamos consciente, né? É, já vamos tranquilo, né? Ok. Lascou. Ok, mas vamos torcer para que dê certo. Caçador é o time do Kinderman, é a seleção brasileira praticamente que está ali, né? Só fera. Só nata mesmo do futsal. Tem uma seleção brasileira disputando a Copa América e também está subindo azul. Então isso aí não é base. É, então não é base. Você tem razão, né? Vamos surpreendê-los. Ok, tá aí, portanto, né? O jogo, afinal, é contra Caçador. Hoje, às 14 horas, na cidade de Fraiburgo. Nós estaremos por lá para acompanhar este processo através aqui da Imagem TV. Eu não vou mavar o Armindo, o Antônio Armindo, o pessoal aí na condição junto com o Miller, né? Ok? Para fechar o programa, Alex Branco? Da minha parte era isso. É? É. Mercado público jogado daquele jeito. Mercado público jogado. Silveira jogado daquele jeito, virado no lixão. Os alunos aí da rede municipal de ensino sem nota. Estadual. Da rede estadual, sem nota. Fechando aí o segundo bimestre, não tem nada para apresentar. É. Não é. Segundo a professora lá no Colégio do Rosário, a gerência regional da educação não tem nada a ver com isso. Não tem culpa de nada. Deve ser problema, então, com a Secretaria de Saúde. Não, com o bispo. Ou o bispo. Infraestrutura. É. É. Te dizer uma coisa. Ou o Balcão do Cidadão. Me ajuda o Anderlei Germano. Ok. Fechou, então, Caixa. Fechamos, então. Um abraço a todos. Obrigado pela companhia. Você que nos acompanhou através da Imagem TV, o programa Na Boca do Povo, que retorna amanhã às 8 da manhã. Vem aí, paulochagas.net. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.